Nesse vídeo nós falaremos sobre o ódio do bem, que mais uma vez ficou explícito com o bait que eu fiz e que a militância histérica de esquerda caiu, feito um patinho, e não é aquele bait que eu falei no vídeo de ontem não, é outro que eu fiz ontem e eles caíram de novo, não vou explicar. E falaremos também sobre parasitas sem princípios, sem honra, vagabundos, né? Na verdade podia ser uma coisa só, mas como são de dois espectros diferentes, nós vamos dividir. Antes, quero perguntar pra você, meu irmão, porque ontem eu não perguntei, e aí se eu não pergunto, muita gente não treina, então eu vou perguntar, tu já treinou hoje, malandro? Já treinou, meu cupide? Um corpo que não treina é um corpo que adoece, não queira ficar igual esse bando de ser disforme aí, de DCE, não sei o que, com teta de índia, teta de índia velha caída, porra, virilha assada até o joelho. Meu irmão, vai cuidar da tua saúde, meu camarada, vai treinar, porra. Agora eu vou dar o bom dia pra minha esposa primeiro. Bom dia. As crianças não estão aqui hoje, hoje somos só nós dois, enfim sós, amor. Muito bom tempo. Enfim sós, estamos indo treinar, por isso tem que treinar. Bom, vamos lá. Enquanto eu tô falando isso, já sei que já deu um like no vídeo aí, né, meu camarada? Então, já vou dar o papo pra você aqui, primeiro a respeito do ódio do bem. Ontem eu fiz um vídeo aqui contando do bait que eu fiz, e que a galera da esquerda caiu feito patinho, né? E mostrei, ensinei pra rapaziada aqui, como é que você faz pra irritar, pra tumultuar a cabeça e pra ferrar completamente com a militância da esquerda na internet, usando os artifícios que eles usam contra eles. E aí eu falei, ontem, chegou ontem, eu falei, cara, será? Depois que eu publiquei o vídeo, eu falei, será que se eu fizer outro bait seguido, e depois de ver a transplanada no canal que aquilo que eu fiz ontem era bait, será que se eu fizer hoje outro, eles vão cair também? Não é que caíram? Caíram todos eles de novo. E deixaram claro como é que é o pensamento desse pessoal. O que eu escrevi ontem? Eu falei, galera, vou dar um tempo do Twitter. Não estou bem de cabeça. Acho que é burnout. Ainda usei o burnout, que é o que aquele revolucionário lá da internet falou que dava, né? Que era pra deixar bem escrachado mesmo. Falei, acho que é burnout. Essa perseguição injusta que a esquerda tá fazendo comigo está mexendo de verdade com a minha cabeça. Volto quando estiver melhor. É apenas um até logo. Cara, meu irmão, tá explícito que é uma sacanagem, que é uma zoeira. E todo mundo da esquerda que caiu no bait anterior, caiu ontem de novo. E qual que eram os dois principais argumentos que essa galera colocou? Argumento não. As duas principais formas de resposta que essa galera colocou nesse meu tweet, pessoal da esquerda. Um, tentando diminuir a pessoa, falando, ah, aí, tu não era macho? Tu não era brabo? Aí, porra, casca grossa, né? Sentiu o golpe? Papapá, vai chorar? Ah, é. Porra, não sei o quê. Porque como se, ou seja, mostrando uma solidariedade e humanidade que eles dizem ter, zero, né? Ou seja, se eu tivesse realmente um transtorno psicológico causado por uma perseguição que eles dizem ser contra, eles, ninguém se compadeceu comigo. E o outro grupo maior e mais numeroso, assim, mais histérico, né? Mais barulhento, foi ainda pior. Um monte lá escreveu, ah, tomara que morra. Ah, bem feito. É, tomara que fique maluco. Ah, vai para um hospício, vai para um manicômio. Um monte de gente desejando que eu morresse. É o ódio do bem. E aí, lógico, de noite, eu botei lá. Falei, cara, vocês são muito otários. Vocês caíram no bait de novo. Vocês são uns idiotas. Estou até pensando se eu não vou fazer outro hoje. Será que caiu hoje, irmão? Pelo amor de Deus. Aí é música no Fantástico, né? Estou pensando, talvez eu coloque mais um hoje. Então fica claro. Galera, eu estou fazendo essas coisas aqui, assim como o pessoal do MBL está indo nas universidades e tudo, para deixar claro. Vocês têm que entender que essa militância de esquerda não é paz e amor. Não é igualdade. Não é, ai, vamos cuidar. Não é isso, porra. É ódio. É puro ódio. Tudo que eles acusavam os bolsonaristas de ser odiosos, virulentos, beligerantes, eles são tanto quanto ou ainda piores. Porra, eles são, meu irmão, doentes, porra. Então, e qualquer um que pense diferente, eles querem decepar a cabeça. Esse é o desejo deles. Então não caiam nesse papinho de paz e amor, de pacifismo. Não, é mentira. É papo furado para enganar todo mundo. E é fácil você mostrar. Ontem eu ensinei aqui no nosso vídeo, como é que você faz para deixar isso explícito rapidamente. Com uma troca de mensagens, eles já deixam transparecer. Porque eles são burros e não sabem esconder. Bom, agora vamos falar do outro espectro de parasita, de vagabundo, de sem vergonha. Vamos falar de Fernando Holliday. Fernando Holliday ontem anunciou que estava se filiando ao PL, partido de Valdemar Costa Neto, um dos maiores corruptos do Brasil. E aí, eu recordei de algumas postagens do Holliday e fui pesquisar. E muita gente fez isso no Twitter também. Tem uma dele que é muito boa, dizendo que jamais a L se filiou ao PL e anunciou que será candidato. Aí tem uma dele recente dizendo, eu não sou candidato a nada, não serei candidato a nada. Vocês reclamam porque vocês não conseguiram uma boquinha, não sei o que, não sei o que. Tem outra de quando o Bolsonaro se filiou ao PL, ele falando, ah, essa é coisa de bandido, PL, partido de bandido, Valdemar Costa Neto, um sem vergonha, um vagabundo. Bolsonaro, outro vagabundo. Eu teria vergonha de estar num partido desse. Olha aí, meu irmão, olha aí. E eu vou dizer o porquê que o Holliday está fazendo isso. Fora os vídeos, né? Fora os vídeos. Aí tem lá um, fizeram uma postagem, botaram lado a lado um print, um print não, era uma arte convocando para o movimento pedindo a queda de Bolsonaro. Bolsonaro na cadeia, não sei o que, com presença de Fernando Holliday. Aí estava lá aquela carinha dele, aquela boca de anchova, aquele sorrisão assim. Presença de Fernando Holliday, fim do bolsonarismo, não sei o que, Bolsonaro na cadeia. E aí do lado, evento de filiação do PL, de Fernando Holliday, presença confirmada de Jair Bolsonaro. Olha só como é que as coisas são. E aí eu lembro algo que eu já falei aqui, que é uma das expressões mais nojentas e abjetas que eu já ouvi na minha vida, mas que eu vejo que é cada vez mais comum na política, que é o tal de amigo de ocasião. Ou seja, é amigo de ocasião porque é amigo agora, porque convém, amanhã não é mais, depois de amanhã é de novo, depois de amanhã, depois no outro dia já não é mais de novo, depois é de novo. Ou seja, nenhum desses vagabundos tem qualquer tipo de princípio, de valor, de porra nenhuma. Eles têm planos, projetos pessoais de poder e vão se aliar ou afrontar quem for conveniente para eles, a eles, quem for conveniente a eles, ao objetivo que eles têm que é ter poder. Só isso, só isso. Então isso que o Holliday está fazendo mostra que ele é um merda absoluto, completo, abjeto e que teve que recorrer àquilo que ele mais criticava, porque o Holliday acabou combatendo o bolsonarismo com mais ênfase ainda do que ele combatia o Dilma e o PT lá atrás. Ele foi mais virulento, foi mais sanguíneo para combater o bolsonarismo. E no final das contas, teve que botar o rabinho entre as pernas porque tentou fazer carreira solo, falhou miseravelmente, se deparou com a sua total insignificância no cenário político e percebeu que é incapaz de galgar qualquer sucesso com esforço próprio. E pensou, porra, vou ter que me acadelar e vou ter que me entregar a algum movimento. Vou então aqui baixar a guarda, vou fingir que nunca falei merda nenhuma e vou aqui me entregar ao bolsonarismo que aí eu consigo ali uma meia dúzia de idiota que acredita em qualquer porra para me tornar seus ídolos. E assim ele fez. Só que eu já vou cantar pedra aqui agora. Para depois eu meter um Eu bem que te avisei. Holliday está entrando no PL, está sendo aceito no bolsonarismo. Só que o pessoal bolsonarista raiz, Tanto os filhos de Bolsonaro, como Carla Zambelli, Bia Kicis, Porra, esse pessoal que está mais antigo na parada ali, Vai chegar uma hora que vai ter um racha. Principalmente se o Holliday começar a crescer. Vai ter um racha e eles vão dar um jeito, eles próprios, de queimar o Holliday. De entregar a cabeça do Holliday. Escuta o que eu estou falando. Anota aí, hoje é dia 20 de julho. 20? 21. O dia 21 de julho de 2023. Anota aí no caderninho de observações do Brigadeiro para vocês me cobrarem depois. O Holliday vai ter um voo muito curto dentro do bolsonarismo, Porque os próprios aceclas de Bolsonaro vão queimar esse rapaz aí. Mais do que merecido, porque todo castigo para vagabundo é pouco. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Dá um like aí. Confere lá o canal Osso. Hoje eu vou deixar aqui o link no comentário fixado. Acabou de sair o vídeo lá com os meus palpites para o UFC desse sábado. O UFC desse sábado está irado. Quer saber quais são os meus palpites para o card principal? Clica aqui embaixo. Assiste e se inscreve lá no canal Osso. Tudo sobre MMA e artes marciais. Tu vai curtir. Grande abraço. E osso. Tchau. Tchau.